A batucada se incorporou, ela tá sempre por aqui, oh mané A batucada se incorporou, ela tá sempre por aqui, oh mané A batucada se incorporou, ela tá sempre por aqui, oh mané A batucada se incorporou, ela tá sempre por aqui, oh mané A lua do céu, o céu azul, o vento sofrador Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo Mais um pingo de chuva pra grama crescer de novo